O saber direito desta semana é sobre atos processuais do novo CPC. Apresenta a forma e lugar, tempo e prazo, comunicação dos atos processuais e nulidades. O professor é Alexander Augusto de Oliveira, especialista em Direito Processual Civil, agora no Saber Direito. Olá pessoal, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês novamente. No encontro passado, a gente estava trabalhando a parte inicial de atos processuais. E aí a gente falou sobre a forma para a prática desses atos, estabelecemos lá questões relativas aos atos das partes, sobre os pronunciamentos do juiz, falamos do lugar para a prática dos atos processuais. E nós paramos exatamente nos pronunciamentos do juiz. Eu te falava que na primeira instância, o juiz tem três tipos de pronunciamentos. O despacho, que não decide nada. Ele tem a decisão interlocutória, que ela decide, mas não é uma sentença. A gente falou de conceito residual, é o que sobra, né? Não sendo sentença e decidiu alguma coisa, é então decisão interlocutória. E por último, a lei fala de sentença. Na primeira instância, despacho, decisão interlocutória e sentença. Bom, sobre sentença, diz o legislador, Salvo o procedimento especial, no procedimento que é comum, a sentença extingue a fase de cognição, que é a fase de conhecimento, com ou sem mérito, ou extingue a execução. Foi isso que a gente falou. Em sede de tribunais, de órgãos colegiados, a gente já vai ter uma outra classificação. Nós vamos falar de despachos também, não decide nada, só dá andamento ao processo. Vamos falar de decisão monocrática. Olha, nós estamos num órgão colegiado, são ali vários integrantes, mas a decisão foi tomada apenas por um de seus integrantes. Normalmente é o relator, aquelas liminares que a gente assiste aí na televisão, falando nos jornais sobre uma liminar que foi concedida ou não concedida por um ministro, por um desembargador, etc. Bom, temos também o acórdão. Acórdão já é o julgamento pelo colegiado. Então, esse colegiado vai se manifestar, cada um se manifesta e dali, então, nós teremos um acórdão, a decisão, ela é tomada pelo colegiado. Ok? Foi isso que a gente estabeleceu. Eu falava para você sobre atos meramente ordinatórios. Esses atos meramente ordinatórios são praticados por um servidor. Servidor, a própria Constituição e o CPC tomaram cuidado de falar, servidor, você vai de ofício praticar esses atos meramente ordinatórios, como a juntada, juntada de petição, colocar uma petição nos autos, como a juntada e a vista obrigatória abre ali a possibilidade da pessoa analisar os autos. Vista obrigatória. Faz isso de ofício e isso é revisto pelo juiz quando ele entender necessário. Então, veja lá, primeira instância, despacho, decisão interlocutória e sentença. Em órgão colegiado, despacho, decisão monocrática e acórdão. Essa foi a estrutura que nós estabelecemos. Eu preciso te mostrar quais são os elementos de uma sentença e quais são os elementos de um acórdão. Como eu posso dividir uma sentença? Como eu posso dividir um acórdão? Por que isso é importante? Porque tem um dispositivo aqui dentro dos atos processuais que fala assim, será publicado no Diário da Justiça Eletrônica. O que é que publica? Será que publica tudo? O inteiro teor da sentença, o inteiro teor do acórdão? Hum, é esse o ponto que eu quero te mostrar. Olha só, a sentença, ela é dividida em três partes. Três são os seus elementos. Tem um relatório e ali o magistrado diz, ó, trata-se de ação de cobrança ajuizada por fulano em face de Beltrano. Busca a indenização por conta disso, disso, disso. Em defesa, o Beltrano disse tal, tal, tal. Em audiência foi ouvida a testemunha e por aí vai. Ele faz um relatório do processo. Nós temos a fundamentação. A própria Constituição diz, todas as decisões judiciárias serão fundamentadas sob pena de nulidade. Então, ali ele dá as suas razões de decidir. Ele explica por que está decidindo de uma maneira ou de outra. Relatório, fundamentação e o dispositivo. Dispositivo é a conclusão. Ante o exposto, concedo. Ante o exposto, condeno. Ante o exposto, julgo improcedente. Então, essa é a situação que nós temos no que se refere à sentença. Sentença, relatório, fundamentação, dispositivo, que é a conclusão. E aí, da pergunta que eu te falava, precisa publicar tudo no Diário da Justiça Eletrônico? Não precisa. Basta a publicação do dispositivo da sentença. Olha que interessante. Só precisa ser publicado lá a parte que diz assim, Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento, tal, 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 tal. Só essa parte. Não precisa ser o inteiro teor. Daí a gente poderia até montar uma questão dizendo assim, Há nulidade na intimação. Se não foi publicado o inteiro teor da sentença, uma vez que a parte não tem acesso àquela decisão, não há nulidade. Você publica apenas o dispositivo. E a parte vai ter acesso aos autos para tomar conhecimento do inteiro teor. Pois bem, e quanto ao acórdão? Quanto ao acórdão, quais são os seus elementos, quais são as suas partes e o que eu tenho que publicar? Olha só. O acórdão também é dividido em três partes. Eu tenho um relatório que diz exatamente o que aconteceu ali no processo. Eu vou ter uma emenda, que é um resumo. Ementa. E vou ter, por fim, os votos. Dentro dos votos, cada julgador manifesta ali a sua fundamentação e a sua conclusão, o seu dispositivo. Bom, na sentença eu te falei, precisa publicar o dispositivo. No acórdão, precisa publicar a emenda. O legislador exige, então, não a publicação do inteiro teor, mas apenas a publicação da emenda. Então, a lei fala, olha, no Diário da Justiça Eletrônico, serão publicados, lá diz, os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo da sentença e a emenda do acórdão. Essa é a previsão que a gente vai encontrar lá no CPC. Tudo bem até aqui? Pois bem, dando sequência ao nosso assunto, nós vamos verificar o seguinte. Eu preciso saber qual é o prazo que o juiz tem para proferir esse despacho. Qual é o prazo para dar essa decisão interlocutória. E qual que é o prazo para a sentença? O código que tomou esse cuidado. Ele modificou os prazos da legislação anterior e trouxe aqui os prazos dizendo, ó, 5, 10 e 30 dias. Ou seja, despacho, o juiz tem que proferir em 5 dias. Uma decisão interlocutória, em 10 dias. E uma sentença, em 30 dias. Houve aqui uma ampliação do prazo para que o juiz pudesse proferir uma sentença. E aí, fica a pergunta, mas será que o juiz pode exceder esse prazo? O código diz, não tem problema. Ele exceder esse prazo por igual período quando ele tiver um motivo justificado. Então, havendo um motivo justificado, ele pode exceder esse prazo por igual período. Ok? Bom, você poderia me perguntar, mas, professor, vai que o juiz excedeu esse prazo? O processo ultrapassou esse período de prorrogação e não proferiu a sentença? Não proferiu a decisão interlocutória? Tem nulidade? Não, não tem nulidade, hein? Não gera nulidade para o processo. A gente fala de prazo impróprio. Prazo impróprio não foi observado. Vão ter consequências a níveis disciplinares, etc. Mas, consequências endoprocessuais dentro do processo, a gente não vai falar nesse ponto específico. Ok? A gente poderia falar de uma consequência que seria a possibilidade de o juiz não mais se retratar. Mas aí, situações específicas de indeferimento de petição inicial, improcedência liminar do pedido, que lá tem prazos específicos para que ele se manifeste. Mas veja, qual que é o prazo, então, para o juiz prolatar, para ele proferir um despacho? Cinco dias. Atenção interlocutória? Dez dias. E uma sentença? Trinta. Pode prorrogar, segundo a lei, pode prorrogar, por igual período, quando houver um motivo justificado. Estamos bem? Então, vem comigo. Dessa parte, então, você já sabe quais são os pronunciamentos do juiz. Você já sabe qual é o prazo que ele tem para se manifestar. O que nós precisamos publicar no Diário da Justiça Eletrônica. E aí, dentro do capítulo aqui, que trata de atos processuais, o legislador passa a falar de atos do escrivão ou chefe de secretaria. E é muito tranquilo, a gente está diante ali do artigo 206 e seguintes. Bem tranquilo. Ela fala, olha, o escrivão ou chefe de secretaria, ao receber a petição, ele vai autuar. Autuar é colocar aquela capinha, né? Vai autuar, formar os autos. Colocou a capinha, vai ter que indicar o número do registro, que é o número do processo. Então, traz outras atuações dele dentro desse processo. Numerar as páginas, etc. Aqui no artigo 209, a gente vai encontrar uma informação que a gente trabalhou na aula passada. Lá, a gente falava de atos praticados de forma eletrônica. Você lembra disso? Olha só. A gente dizia que quando o ato é praticado de forma eletrônica, num processo eletrônico, na presença do juiz, se houver algum erro na transcrição, esse erro tem que ser arguído imediatamente, oralmente. No mesmo momento, a parte vai ter que arguir. Excelência, tem um erro. Na verdade, o advogado vai trazer essa arguição. Diz a lei que se o advogado não trouxer essa arguição naquele momento, de forma oral e imediata, ocorre a preclusão. E aí, mais adiante, a gente vai trabalhar a preclusão, para falar que preclusão é a perda da oportunidade, a perda da chance naquele processo de trazer uma arguição, como nesse caso, discutir ali, eventual contradição na transcrição do que foi dito. Estamos bem? Olha só. Então, sobre os atos do escrivão e do chefe de secretaria, basta a leitura aqui dos artigos 206 e seguintes, são atuações bem singelas que a lei estabelece por escrivão e por chefe de secretaria. Ok. Na sequência, eu quero te mostrar o seguinte. A lei fala, sobre o escrivão e chefe de secretaria, qual seria o prazo? A lei fala assim, qual que é o prazo para ele remeter os atos conclusos e ainda para ele executar um ato processual? Qual é o prazo? Primeira coisa, você tem que entender o que é isso, remeter os atos conclusos. O que é isso? Olha, remeter os atos conclusos é encaminhar o processo para o gabinete. encaminhar o processo para que ele seja julgado. O processo está pronto para ser julgado. A lei fala que, para o julgamento, observa-se uma ordem cronológica de conclusão, está lá no artigo 12, e com essa mesma ideia, é trazida aqui ao escrivão, ao chefe de secretaria, a obrigação de mandar os atos conclusos também numa ordem cronológica. Para isso, ele tem um dia. Um dia para encaminhar os processos para o gabinete, encaminhar o processo para julgamento. A gente fala remeter os atos conclusos. Ok. O processo volta do gabinete e o juiz dá uma ordem. Expeça-se ofício a alguma repartição pública, a algum órgão, a alguma entidade. Determine-se a... encaminhe-se os atos ao Ministério Público, encaminhe-se os atos para a manifestação da Defensoria Pública. Imagine essa situação. Qual é o prazo que o escrivão tem para praticar, para executar esse ato processual? A lei fala de cinco dias. Esse é o prazo que ele vai ter para, então, executar essa ordem do juiz. Estamos bem? Entendido? Volta aqui. Nesse momento, então, eu vou te mostrar um item seguinte lá do código, que vai falar para a gente agora de prazo para a prática dos atos processuais. A gente vai falar do tempo para a prática dos atos processuais. Bom, aqui no tempo, eu estou no artigo 212, 212 do CPC. Eu quero saber de você. Qual é o momento para a prática de um ato processual? O código diz. O ato é praticado em dias úteis, desúteis. E aí vem o primeiro questionamento. Há alguma mudança do código anterior para o novo código? O que são dias úteis? Dias úteis, a gente considera aqui de segunda a sexta. Segunda a sexta. Atenção, porque no código anterior, no CPC de 1973, falava-se de segunda a sábado. Mas não. O novo código agora diz, ó, dias úteis de segunda a sexta. Porque é feriado para efeito forense, o sábado, domingo e aqueles declarados em lei. Estamos bem? Dias úteis, segunda a sexta. E de que horas a que horas? É possível praticar um ato processual? Bom, é possível praticar ele de 6 da manhã até as 8 horas da noite. Eu estou falando de 6 às 20. De 6 da manhã às 20. E você pode pensar, mas professor, 6 horas, o fórum não está aberto. 8 horas da noite, o fórum não está aberto. E aí eu preciso que você entenda que nem todo ato processual é praticado dentro do fórum. Olha, eu gosto muito desse tema porque envolve especificamente a minha atuação como oficial de justiça. Quando eu vou citar alguém, intimar alguém, apreender um menor, apreender um veículo, fazer uma penhora, nessa situação, tem que ser no horário do expediente, tradicionalmente, de 12 às 19? Não. Os atos processuais, eles também são praticados fora do juízo. Então, qual é o horário para a prática de atos processuais de 6 às 20? De 6 às 20. Segunda a sexta. Essa é a história. Então, caso um oficial de justiça chegue à residência da pessoa, às 6 horas da manhã, olha lá, em alguns locais do Brasil, ainda está escuro, hein? E o oficial de justiça brigou com a mulher e já está na rua para intimar os outros, não é assim? Olha, nessa situação, não fique chateado com o serventuário da justiça. Ele está ali atuando dentro do prazo para cumprimento desse ato processual, de 6 da manhã às 20 horas. E aí você poderia me perguntar, mas professor, será que em alguma situação esse prazo pode ser excedido? Será? Seria possível praticar um ato além das 20? Bom, veja você o seguinte. Imaginemos que o juiz determinou a apreensão de bens num supermercado. No supermercado. E quando é feita essa apreensão de bens, visualiza a estrutura. O oficial de justiça entrou ali naquele estabelecimento e dali para frente o juiz falou, apreende tudo, tudo. Ele não vai simplesmente colocar tudo numa sacola, igual o do Papai Noel, vai jogando dentro da sacola e leva embora para o fórum, para o depósito público. Não. Ele vai ter que relacionar todos os bens. Então vai ter que indicar, ó, tem 30 latas de milho da marca tal, 37 latas de milho da marca tal, 82 latas de ervilha, 30 passas de dente da marca tal. Então, perceba que é um trabalho ali desgastante, né? E pode ser que dê oito horas. Dê oito horas, larga tudo e vai embora? Não pode, né? Não pode. Eu falo para os alunos imaginarem também uma situação na qual o oficial de justiça está apreendendo um veículo. E aí o carro, ó, está subindo no guincho, está subindo, subindo, deu oito horas. Ih, rapaz, larga tudo aí para trás, amanhã eu volto. Não, amanhã quando você voltar, não tem mais nada no supermercado. Amanhã quando voltar, o carro já não está lá. E aí já teve situação de... A pessoa fala, não, rapaz, faz assim, volta aqui amanhã. Amanhã eu te entrego o carro. Não pode, amanhã o carro não vai estar lá. Não tenha dúvida. O carro não estará lá. Pode confiar em mim, eu vou estar... Não vai. Então, tem que ser apreendido naquele momento. Daí, o legislador dizer para a gente que é sim possível ultrapassar esse período se a suspensão trouxer algum prejuízo para a causa. Faz sentido, não faz? Não precisa decorar, você visualiza que há uma lógica, há uma lógica por trás dessa informação. Ok? A gente tem uma pergunta, eu queria saber. Existe alguma previsão no novo CPC para trabalho no período da madrugada para os servidores do judiciário? Já te respondo que sim, é possível, tá? É possível. O código diz para a gente, ele separa, isso é uma novidade, muito importante a gente tomar nota. O código separa três atos, especificamente, que podem ser praticados fora desses dias e horários tradicionais, independentemente de autorização judicial. Perceba o que eu acabei de falar. São três atos que são praticados fora desses dias, quais dias? Segunda a sexta, dias úteis. E fora desses horários, de seis às vinte. Independentemente, independentemente de autorização judicial. Olha que importante. Independentemente de autorização judicial. No código anterior, precisava de autorização judicial, agora não precisa mais. Quais são esses atos? A lei fala para a gente que é possível praticar atos fora dos dias, fora dos horários, independentemente da autorização judicial, quando se tratar de citação, intimação e penhora. Citação, intimação e penhora. Independentemente de autorização judicial. Sempre eu vou observar aquelas regras de proteção da casa, não tem? A Constituição não fala que a casa é asilo inviolável e aí traz as regras para nela entrar ou permanecer? Então, lá diz, com consentimento do morador ou, independente do consentimento do morador, com autorização judicial durante o dia ou alguma situação de flagrante delito. Bom, se tem autorização judicial, não tem problema cumprir a ordem fora desse período, desde que seja durante o dia. E aí, nós já tivemos algumas exceções trazidas pelo Supremo, como, por exemplo, a necessidade de instalação de câmeras em algum estabelecimento, instalação pela Polícia Federal, mas estabelecimento só fica vazio à noite. E aí foi um caso excepcional. Mas aí, um outro ponto, uma outra matéria. Eu quero que você visualize que eu não preciso de autorização judicial para cumprir alguns atos fora desses períodos. Quais são eles? Citação, intimação e penhora. E aí, para ficar mais fácil, eu posso trazer um caso que eu tive que cumprir. O juiz determinou a citação de um cantor, cantor de música sertaneja. E o cantor toca na boate. Se eu chego à boate às oito horas, ele vai estar lá? Não vai. Se eu chego às dez, ele vai estar? Provavelmente não. E se eu chego duas horas da manhã, vai estar? Aí, duas horas da manhã, provavelmente eu encontro. Então, quando você me pergunta, professor, mas é possível que um servidor do judiciário esteja trabalhando de madrugada? É possível ou não? É possível. Citação, intimação e penhora. Então, aí o serventuário da justiça já tem uma justificativa para trabalhar de madrugada. E a gente pode também falar, por exemplo, da atuação da própria vara da infância e juventude, não é assim? Ela precisa verificar se nas festas ali está tendo ali venda de bebida alcoólica ou alguma coisa para menor de idade, não é assim? Não adianta chegar lá durante o dia, tem que ser a atuação à noite. Então, guarde que é sim possível. Professor, mas eu vi uma questão de uma prova que falava que a pessoa foi citada meia-noite, duas horas da manhã, dez horas da noite. E falava que tinha nulidade no processo. Será que isso é certo? Não, não é certo. Não tem nulidade. Citação, intimação e penhora pode ser feito independente de autorização judicial em qualquer dia e horário. Qual é a observância, qual é a limitação que nós temos? A preservação da inviolabilidade da casa, do domicílio. Veja, que para citar alguém, eu não preciso invadir a casa. Toquei a campainha, a pessoa veio. Ô, seu fulano, você é João da Silva? Sou João da Silva. Então, seu João da Silva, o senhor me empresta o CPF e RG do senhor para eu confirmar aqui? E o senhor está citado nessa ação. Precisou invadir? Não precisou invadir. Não há nenhum constrangimento aqui. É por isso que o legislador permitiu a prática desses atos e será um ato plenamente válido. Estamos bem? Olha só. Num outro ponto, eu quero mostrar para vocês qual é o prazo para o protocolo de uma petição. Será que você se recorda que nós comentamos sobre isso na aula passada? Veja. Horário para a prática de um ato processual desúteis. Segunda à sexta. Das seis às vinte. Mas eu vou protocolar uma petição. Aí você tem que fazer uma distinção se você está falando de autos físicos ou se você está falando de autos eletrônicos. Porque, olha, quando eu falo de autos físicos, o processo está lá no fórum, está lá no Tribunal de Justiça. Então, para peticionar nesses autos, eu vou observar o horário do expediente. Então, de meio-dia às dezenove, ok, vou observar esse horário. Não. Os autos são eletrônicos. Se os autos são eletrônicos, até qual horário eu posso mandar minha petição? Até as vinte e quatro horas do último dia do prazo. E aí eu chamei sua atenção e chamo de novo para a ideia de que, apesar de a lei falar vinte e quatro horas, a gente tem que considerar o último momento do último dia do prazo. Seria vinte e três horas, cinquenta e nove minutos, cinquenta e nove segundos e por aí vai. Mas o legislador, ele expressamente falou vinte e quatro horas do último dia do prazo. Está bem? Então, essa é uma grande vantagem do processo eletrônico. E aí surge um questionamento que é o seguinte. Eu falava que o advogado, ele pode estar em Nova Iorque, ele pode estar na Itália, pode estar no Chile, pode estar na praia, está lá na Bahia e vai protocolar uma petição. Ele pode protocolar até as vinte e quatro horas. Só que o problema é que, em algumas situações, você tem uma diferença de fuso horário, não é? O processo está num local, está em Brasília, o processo está em São Paulo, e pela diferença de fuso horário, pode complicar no processo. Qual horário eu considero? Eu considero o horário em que o advogado está, de onde ele manda a petição, ou considero o horário do local de origem do processo, onde o processo está, onde ele tramita, lá na terceira vara cível de São Paulo, terceira vara cível de Brasília? Você vai considerar o horário do local do processo. Então, lá em São Paulo, é que horas? Deu meia-noite, acabou o prazo. Independente de onde o advogado esteja encaminhando essa petição. Está bem? Esse é um ponto muito importante quando a gente fala, então, dessa juntada de petição. Olha só, ainda nesse ponto, eu queria falar para vocês sobre a possibilidade que a lei traz de alguns processos continuarem tramitando, mesmo durante as férias. E aí eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a Emenda 45, ela extinguiu as férias no Judiciário. Antigamente, sempre em janeiro, sempre em julho, tinha férias do Judiciário. E agora, não mais existe, salvo, salvo, em tribunais superiores e no Supremo Tribunal Federal. Isso ficou mantido para esses órgãos. Então, nós temos que ter atenção para o fato de que, se o meu processo estiver tramitando no Tribunal Superior, ou estiver tramitando perante o Supremo, nós estaremos diante das férias forenses. Forense, nessa situação, o processo para ou continua tramitando? A lei diz, como regra, o processo para. São suspensos os prazos processuais. Mas tem algumas exceções. O Código deixou para a gente cinco exceções. Eu estou falando do artigo, especificamente, 215. E lá no 215, o Código diz assim, ó, 215 me acompanha. Processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas. Ele fala, primeiro caso, processo de jurisdição voluntária. Essa é a primeira situação. Segundo caso, que é até lógico, ele diz, aqueles necessários, a conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. Então, se é necessária a conservação do direito, ele continua tramitando. Outro caso, terceiro, lá fala, ação de alimentos. Alimentos não para, continua tramitando. Quarta situação, lá diz assim, nomeação ou remoção de tutor e curador. E, por último, outros casos indicados na lei. Está bem quanto a isso? Então, para essas situações, o processo não para, ele continua tramitando. Agora, seria possível, um outro questionamento, seria possível a prática de atos processuais durante as férias ou durante um feriado? Vamos ver uma pergunta sobre esse assunto? Seria válido um ato processual praticado no feriado de Natal, por exemplo? Igor, que maldade, hein? Que maldade. Praticar um ato processual no feriado de Natal. Maldade para o servidor e maldade, normalmente, para a pessoa que está ali sofrendo com uma intimação, com uma citação. Seria possível essa prática do ato no feriado de Natal? Veja, a lei já disse para a gente que podem ser praticados, independentemente de ordem judicial, qualquer dia, qualquer horário, desde que observe a inviolabilidade de domicílio. Quais são os atos? Citação, intimação e penhora. Então, no feriado de Natal, feriado de Natal, é possível citar um réu? Dar conhecimento a ele que existe? É possível. Uma intimação? É possível. E aí, eu quero que você visualize também que o legislador diz que é possível, além desses, citação, intimação e penhora, a prática de atos que envolvam tutela de urgência. O nome já diz tudo. Tutela de urgência. E aí, a gente pode indicar, como exemplo, a situação em que a pessoa precisa de uma UTI. E agora? Ela precisa de uma UTI. O Estado não tem essa UTI para fornecer, não tem a vaga lá no hospital público e ele precisa ser atendido. Nós colocamos em jogo aqui um valor fundamental que é o direito à vida. Posso praticar essa tutela de urgência no feriado de Natal? Claro que pode. Claro que pode. E aí, o judiciário tem lá a sua estrutura com os plantões judiciais, não é assim? Plantão judiciário. Nesse plantão, será, então, acolhido o pleito da pessoa e verificada a necessidade, o juiz determina que se consiga, por exemplo, uma vaga na UTI num hospital particular sobre responsabilidade da administração pública, sobre responsabilidade do Estado. Então, eu te falei, é possível praticar um ato durante as férias e durante feriado, qual que é possível? Citação, intimação, penhora e ainda as chamadas tutelas de urgência. Compreendido? Eu queria, nesse ponto, só enfatizar para você que tutela de urgência, lá no código, está dentro de um capítulo chamado tutelas provisórias. Essa tutela de urgência pode ser uma tutela antecipada ou uma tutela cautelar. Então, se em algum momento você verificar uma questão dizendo, é possível praticar uma tutela antecipada durante as férias, durante um feriado? Diga que sim, porque tutela antecipada é uma tutela de urgência. É possível praticar uma tutela cautelar durante férias ou feriado? Diga que sim, porque a cautelar também é uma tutela de urgência. A gente está bem? Olha, tutela provisória, uma das suas espécies é a tutela de urgência. Essa tutela de urgência tem outras duas espécies, a tutela antecipada e a tutela cautelar. Qualquer uma delas podem ser praticadas durante os feriados e durante as férias forenses. Ok? Olha só, dando sequência a isso, eu quero falar para você sobre prazo para a prática de um ato processual. Professor, eu preciso me manifestar num processo e eu queria saber qual é o prazo para eu me manifestar. Qual vai ser? Eu te digo, leia a lei. A lei vai estabelecer qual é o prazo para você se manifestar. Por exemplo, qual é o prazo que o réu tem para apresentar as suas respostas? A lei fala 15 dias. E aí são dias úteis, normalmente contado da audiência de conciliação ou de mediação. Professor, qual que é o prazo para recorrer? A lei vai te falar. O prazo para recurso é de 15 dias dentro do CPC, salvo o embargo de declaração que tem prazo de 5. Então, qual é o prazo para se praticar um ato processual? Ele está previsto em lei. Mas, professor, vai que a lei não prevê? Ah, se a lei não prevê, aí a gente está diante de uma situação na qual o juiz, para aquele caso concreto, vai estabelecer qual é o prazo. Ok? Professor, mas vamos complicar um pouco mais? A lei não estabeleceu o prazo. O juiz também não disse nada. E agora, como é que eu faço? Agora, você pode observar o prazo de 5 dias. Então, veja o que eu te falei. Qual é o prazo para se praticar um ato processual? Aquele que está na lei. Se a lei não trouxer, o juiz vai estabelecer. A lei não indicou e o juiz também não estabeleceu. 5 dias. Não tenha dúvida, 5 dias. Ok? Eu poderia te perguntar, mais uma vez, como se dá aí essa história de prazo processual? A gente pode repetir, que é em dias úteis? De segunda a sexta. Sim ou não? Segunda a sexta. De que horas a que horas? De 6 às 20. Aí eu te pergunto assim, esses prazos processuais, eles são contados de forma corrida ou são contados em dias úteis? Nesse ponto, a gente tem uma grande novidade no CPC. A nova legislação falou que os prazos processuais serão contados em dias úteis. Atenção, porque isso vale para o CPC, para o CPC. Não estou falando de leis separadas, leis esparsas. Não. Isso vale para o CPC. Processo civil ao qual eu aplico essa legislação, Código de Processo Civil. O que você vai ter? Processo eleitoral, processo penal, processo trabalhista, processo administrativo. Aí são outras legislações. Dentro do CPC, esteja atento. Os prazos processuais são praticados em dias, são contados em dias úteis. E você já pode me dizer, dias úteis de segunda a sexta. Muito bem. A pergunta que eu tenho que te fazer para insistir nesse assunto é, professor, essa contagem em dias úteis, de segunda a sexta, vale para qualquer prazo dentro do CPC? Qualquer prazo? Não. Ela vale para prazos processuais. Atenção. Somente para prazos processuais. O grande problema é que o Código, ele apenas num momento fala, olha, a contagem dos prazos se dá em dias úteis. E no parágrafo único estabelece, essa informação vale para prazos processuais. Nos artigos seguintes, ele não fica repetindo que são dias úteis, dias úteis, dias úteis, dias úteis. Ele apenas fala o prazo. Prazo para recurso, 15 dias. Embaixo de declaração, 5 dias. Defesas do réu, 15 dias. Ele não fala mais que são dias úteis. Aí um problema que surge é que em alguns casos concretos, ainda a gente precisa de uma posição da jurisprudência, se é um prazo processual ou se é um prazo de direito material. Então, se for um prazo de direito material, ele é contado em dias corridos. Isso significa que quando eu começo a contagem, eu vou incluir na contagem, sábado, domingo, feriado, o que tiver no meio vai sendo incluído. Agora, quando eu falo de dias úteis, eu repito para você, quando eu falo de prazos processuais, prazos que dependem da atuação do advogado para serem praticados no processo, aí eu estou falando de dias úteis. Eu não vou incluir sábado, domingo e feriado. Eu só vou incluir segunda a sexta e vou tirar os feriados. Está bem quanto a isso? Dias úteis. Muito bem. Então, já te mostrei que isso não vale para todo e qualquer prazo. Já te mostrei que a regra é que o prazo é de cinco dias, não estabelecido. Desculpa, a regra é o prazo previsto na lei, não foi isso que a gente falou? O prazo previsto na lei. Se a lei não trouxer o prazo, o juiz vai estabelecer. Não estabelecendo, o prazo será de cinco dias. E aí, eu quero saber de uma pergunta de um aluno nosso que está assistindo a nossa aula. O juiz poderia interferir num prazo previsto no CPC? Ele pode alterar um prazo que a lei estabeleceu? Se ele vai, meu amigo, olha só. Teria o juiz o poder de mudar um prazo que está lá na lei? Veja, o Congresso Nacional teve todo um trabalho para estabelecer a legislação e ele fixou, para essa situação o prazo é tal, para aquela situação o prazo é tal, para outra situação o prazo é de outra forma. Pode o juiz interferir nisso? Perceba, eu tenho que te mostrar três pontos aqui. O primeiro ponto está lá no artigo 139. Ele fala dos poderes do juiz. No 139, a gente vai encontrar no inciso VI, especificamente, que diz assim. É um poder do juiz, incumbe ao juiz na direção do processo, dilatar prazos processuais. Olha a importância, de acordo com o que você me pergunta, o juiz pode alterar um prazo que está na lei? O juiz pode, diz o 139, dilatar prazos processuais, para garantir ali uma maior efetividade na decisão judicial, uma maior efetividade na tutela do direito. Ele constata que naquele caso concreto, ele precisa ampliar o prazo, ele precisa dilatar o prazo. Guarda essa expressão, dilatar. Tá bem? Imagina comigo que eu tenho um processo com várias pessoas, mas várias, várias pessoas mesmo. E aí, nessa situação, o autor é intimado pra se manifestar sobre todas as manifestações que esses réus trouxeram. Todas as manifestações. O autor está sozinho. O prazo dele seria simples, um prazo de 15 dias. Nesse caso, o juiz pode ampliar o prazo, até por uma questão de justiça, uma questão de igualdade. A gente fala de igualdade naquele aspecto material, aspecto substancial, né? Então, eu vou tratar igualmente os que são iguais e desigualmente os que são desiguais na medida de sua desigualdade. Então, a gente tem uma igualdade material, uma igualdade substancial. Lá no 139, a gente, então, disse que o juiz pode dilatar os prazos que estão na lei. E o parágrafo único chama atenção pro fato de que o juiz pode realmente dilatar desde que ele faça isso antes de acabar o prazo. Concorda comigo? Que se o juiz tá dilatando um prazo depois que ele acabou, na verdade ele não tá dilatando porque o prazo já acabou, daí teve o código, o cuidado, dizer pode, excelência, pode dilatar desde que seja antes de acabar o prazo. Ok? Eu posso até te trazer um exemplo no qual o Supremo Tribunal Federal publicou um acórdão com muitas, muitas, muitas folhas, várias laudas, e o prazo pra embaixo de declaração é de cinco dias. Aí, nesse caso, o próprio Supremo falou, olha, pra esse caso concreto, como envolve aqui um acórdão muito extenso, eu vou conceder um prazo diferenciado, eu vou conceder um prazo de dez dias. entraria exatamente nessa situação trazida pelo 139. Então, essa é uma possibilidade. Quando você pergunta, o juiz pode alterar um prazo que tá na lei? Pode, já te falei que ele pode dilatar. Mas o Código tomou o cuidado de falar assim, nas comarcas de difícil transporte, difícil transporte, o juiz pode prorrogar os prazos por até dois meses. Visualiza que é numa comarca, ó, em que a pessoa precisa pegar um barquinho lá pra ir pra cidade, precisa pegar um pau de arara, num jegue, num jumento, é uma comarca de difícil transporte. Nessa situação, o juiz pode prorrogar os prazos por até quanto tempo? Até dois meses. Até dois meses. Pois bem, e aqui diz o Código. No caso de calamidade pública, o juiz não sabe quanto tempo vai durar aquela calamidade, concorda comigo? Não sabe? Então, ele pode estender, ele pode ir além desse limite, ele pode exceder esse limite. Visualiza que eu te mostrei, então, que o juiz pode dilatar os prazos processuais, pra dar mais efetividade àquela tutela do direito, e ele pode prorrogar os prazos nas comarcas de difícil transporte. Até dois meses, salvo calamidade pública, na situação em que ele não tem um limite para essa prorrogação dos prazos. Agora, numa terceira situação, a lei diz que o juiz pode reduzir prazo. Veja que isso é uma novidade. Até então, eu te falei que o juiz pode ampliar, não foi? Ele vai dilatar um prazo, ele vai prorrogar um prazo, e agora o legislador está falando que ele pode reduzir. Vai dizer assim, ele só pode reduzir um prazo que é perempitório, e aí eu te explico, perempitório é aquele prazo que a parte, se perder, não tem mais como voltar atrás. Perdeu esse prazo, ela não pode mais se manifestar. Então, veja, o juiz pode reduzir esse prazo perempitório se houver a anuência das partes. Atenção, pode reduzir um prazo que é perempitório? É aquele ponto final? Pode, desde que haja a anuência da parte. Aí você percebe, de um outro encontro nosso, no encontro passado, a gente falou que as manifestações das partes consistem em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade. Aqui é um caso de uma declaração da parte unilateral. Não, excelência, por mim tudo bem. Se eu quero reduzir esse prazo aí, por mim está tranquilo, pode reduzir, não tem chateação. O prazo é de 15, se eu quero reduzir para 10, eu aceito. Se houver a anuência, pode haver, então, se houver a anuência, pode haver a redução desse prazo perempitório. E aí eu posso te dar a mesma informação, só que numa outra análise. E aí eu vou dizer assim, o juiz não pode, não pode, reduzir um prazo perempitório sem a anuência da parte. Percebe que eu falei a mesma coisa? Pode reduzir se houver a anuência. Não pode reduzir o prazo perempitório se não houver a anuência. Então, visualiza que a sua pergunta tem três respostas. Professor, o juiz pode alterar um prazo que está lá na lei, pode dilatar, prorrogar e pode reduzir um prazo. Estamos bem? Ficou compreendido? Olha só, nesse ponto, eu abri para a gente um tópico para a gente falar se a parte pode renunciar a um prazo que é dado exclusivamente a favor dela. Ela poderia abrir mão desse prazo? Pode renunciar a um prazo estabelecido exclusivamente em seu favor? Claro que pode. E aí a gente acabou de falar de uma situação em que o juiz pergunta a parte, vem cá, posso reduzir? Ela fala, não, por mim tudo bem, pode. é uma renúncia. A renúncia é possível quando o prazo é estabelecido exclusivamente em favor da parte. Ok? Agora, a grande questão para se cobrar numa prova é essa renúncia sempre tem que ser expressa, eu renuncio ao meu prazo, ou é possível uma renúncia tácita? Com o comportamento da pessoa, eu entendo que ela renunciou, seria isso possível? Olha, essa renúncia tácita, ela não é admitida. O código diz pra gente que a renúncia ela é sempre, sempre, sempre de forma expressa. Ok? Então eu tô te falando que a renúncia é possível, mas essa renúncia ela tem que se dar de forma expressa. Muito bem? Olha lá, a lei exige o meu comparecimento, o juiz exige o meu comparecimento. Qual o prazo mínimo de antecedência que eu tenho que ser intimado pra comparecer? A lei diz assim, se a legislação não estabelecer e o juiz também não disser nada, a antecedência mínima que você tem que ser intimado para comparecer é de 48 horas. A gente tá falando basicamente de dois dias, mas o código trata em horas, 48 horas. Se a lei não estabelecer, o juiz também não estabelecer, o prazo mínimo pra intimação é de 48 horas. Ok? Tome cuidado se você tá estudando pra alguma prova, pra algum concurso, pra UAB, porque a depender da legislação tem prazos diferentes. Então lá no direito administrativo, a lei 9784 ela traz um prazo diferente. Lá fala-se de três dias úteis. Aqui o CPC ele tá falando 48 horas. E você tem que ter cuidado pra não fazer essa confusão. Tá bem? Olha lá. ainda sobre esse assunto aqui, prazo pra prática dos atos processuais, eu queria comentar com vocês a possibilidade de contarmos um prazo processual. Como é que eu faço essa contagem do prazo processual? Você já sabe que é em dias úteis, não sabe? Segunda a sexta. Diz que o prazo processual ele é contado em dias úteis. Tá bom. Mas e a contagem? A pessoa é intimada hoje. Hoje, digamos, por exemplo, segunda-feira. Eu conto a segunda. Olha, você pode guardar aqui todo o prazo processual. Ele é contado assim. Exclui o dia de início e inclui o dia de vencimento. Não se esqueça. Exclui o de início e inclui o de vencimento. Então ele foi intimado na segunda, você não vai contar a segunda. Você começa a contar na terça. Então, vamos dar um exemplo de três dias. Três dias. Me ajuda a contar. Intimado na segunda. Conta a segunda? Não. Conta a terça, quarta e quinta. Quinta é o último dia. Muito bem. Ele foi intimado na quinta-feira. Intimado na quinta, você não conta a quinta-feira. Exclui o dia de início para incluir o de vencimento. Exclui a quinta, primeiro dia da contagem é um prazo processual. Sexta-feira. Segundo dia, segunda. E o terceiro dia, terça-feira. Ok. Digamos que ele foi intimado na sexta. Véspera do final de semana, chegou ali o oficial de justiça e fez a intimação. Intimado na sexta, a contagem começa quando? Na sexta? Não. A gente exclui a sexta, primeiro dia da contagem, segunda-feira. Depois terça e quarta. E aí, é o último dia para praticar aquele ato processual. Estamos bem? Olha, nessa nossa aula, a gente falou do tempo para a prática do ato processual e falamos de uma parte aqui do prazo para a prática do ato processual. no tempo. Eu te falei que o ato é praticado de acordo com a previsão da lei. A lei pode estabelecer 15 dias, 30 dias, 5 dias, 10 dias. Vai depender da previsão da lei. E se a lei não estabelecer nada? Ah, aí o juiz vai fixar. E aí, é no prazo que ele entender cabível. Se a lei não fixou, o juiz também não estabeleceu. O prazo é de quanto tempo? 5 dias. 5 dias para a prática daquele ato processual. Nós comentamos que os atos são praticados em dias úteis. Dias úteis. Segunda a sexta. De que horas a que horas? Das 6 da manhã às 8 da noite. Das 6 às 20. Professor, mas pode ultrapassar? O que a gente falou? Lembra lá do guincho que estava subindo com o carro? Ah, deu 8 horas, larga para trás. Aquelas mercadorias que estavam sendo apreendidas, larga para trás? Não, não larga para trás. Se houver um prejuízo ao andamento do processo, nessa situação eu posso ultrapassar as 20 horas. E aí, a gente viu uma pergunta de um amigo que falava assim, Professor, seria possível a prática de um ato fora desses horários? Seria possível a prática de um ato até no feriado de Natal? Como isso funciona? É possível que um servidor esteja praticando um ato de madrugada? Olha, a gente falou que três atos podem ser praticados independentemente de ordem judicial, qualquer dia e qualquer horário. Citação, intimação e penhora. Citação, intimação e penhora. Aí, num outro dispositivo, a lei vem e diz para a gente, além da citação, intimação e penhora, também é possível a prática de atos quando se referir a uma tutela de urgência. E aí, eu esclareci para você que a tutela de urgência pode ser como? Antecipada ou cautelar. A gente falou que cinco processos, eles continuam tramitando no decorrer das férias forenses. Cinco processos. A gente falava processo de jurisdição voluntária, aquele que é necessário para conservar o direito, alimentos, processo de nomeação e remoção de tutora e curador e quando a lei determinar. Comentamos essa estrutura. Pois bem, falamos, sobre, então, prazo para a prática dos atos. E aí, nesse prazo, a gente dizia aqui que o prazo é aquele estabelecido pela lei e um aluno perguntou, mas o juiz pode mexer nesse prazo que está na lei? Ele pode alterar o prazo que está na lei? Pode. Ele pode dilatar para buscar uma efetiva tutela jurisdicional, ele pode prorrogar nas comarcas de difícil transporte? Por até quanto tempo? Até dois meses. E se tiver uma calamidade pública, pode ultrapassar esse limite? Pode ultrapassar. E reduzir, poderia o juiz reduzir? A lei fala, se é um prazo perempitório, aquele que não tem para onde correr, prazo perempitório, o juiz só reduz se houver a anuência da parte. Não havendo anuência, o juiz não pode reduzir. Ok. E a pessoa podia abrir mão do seu prazo? Eu posso renunciar ao meu prazo? Pode. E aí a gente conjugou aqui essa nossa aula com a aula passada, em que a gente falava que a renúncia de um prazo, ela é possível, ela é uma manifestação unilateral e ela produz efeitos imediatos, ela não depende de uma homologação judicial. Mas essa renúncia, tem um detalhe, ela só pode ser feita de forma expressa. Muito bem. E aí, eu falei pra você que eu fui intimado pra comparecer em uma audiência, por exemplo. Qual que é o prazo de antecedência mínima que eu preciso ser intimado? Bom, se a lei não disse nada, o juiz também não estabeleceu um prazo, a gente está falando de 48 horas. Foi isso que a gente falou, não foi? Por último, ainda há pouco, nós comentamos qual é o prazo, como é feita a contagem de um prazo processual. A gente exclui o quê? Exclui de início e inclui o de vencimento. Sempre lembrando que prazo processual, ele é contado no CPC em dias úteis. Então, eu vou contar de segunda a sexta. Nesse ponto, eu posso até acrescentar uma informação pra dizer assim, imaginemos, imaginemos, que no dia do início do prazo, ou no dia do encerramento, no primeiro ou no último dia, houve o encerramento das atividades do fórum antes do horário normal. ou as atividades começaram após o horário normal. E agora? Bom, aí é simples. Aí você prorroga pro dia seguinte. Lembra que a gente falou de prática eletrônica de atos processuais? Imagine que o sistema lá do tribunal, o sistema eletrônico, ele tá com problema na comunicação. E agora, o que acontece com o prazo? A gente falava que o advogado tem até as 24 horas do último dia do prazo, né? E a gente sabe que a gente deixa tudo pra última hora e isso foi feito pelo advogado. Deixou pra última hora. Quando deixou pra última hora, o sistema está incomunicável, tá com problema lá. Bom, da mesma forma, você prorroga para o dia seguinte. Então, essas são as nossas informações. Eu vejo você na nossa próxima aula. Até mais! Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar